Analcente dos lados, presenta novela que rompe tudo Romance, percance, careca, musica, tudo enxuta a la silva Melindo é um policia oscuro, gris e petinado Han sido metidos em oficinas, usando formulários e identiquitos Olá, Melindo! Concharelo! Como vai você? Acá sou eu! Acá sou eu, meu coração do chão Minha vida é triste Sin honor, sin gloria, sin carrã Eu envido muito a você que estáis por la calle Você é um pelotudo, teme que ter ação em la calle Mas eu não posso Eu sou uma injustiça que me tine atrapado a minha comissaria Tudo de pé! Concharelo, vá lá limpear os sapatos dos patrugueiros 200, chispa, chispa, rua, hop, 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 hop Me conta você, meu lindo Vamos a la celda Onde? Não, chuta, não, chuta, não, chuta, não, 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 eu necessito trabalhar... Eu vou virar a caixa Não vou virar a caixa, porque você é um policia medíocre É um papalhão, um cagão. Você vai ficar aqui, para fazer amor comigo. Não. Chuta domina a milenio e somete a seus deseos sexuales. E humila, deixando os grogues e fazê-lo sentir um salame. Preto tocará quando milenio vuelva de seu trabalho e tenha encontro que cambiará a sua vida. Eu atropechei uma menina. Olá, meu lindo. O charelo, atropechei uma menina. Eu vou ir à sua casa e se vai curar. Ah, graças. Tem razão, eu a vou levar a minha casa e a vou curar. Tranquila, menina. Eu atropelei com a bicicleta, eu fazendo um sello para que você possa caminhar. Ah, eu sinto a perna luxada e quebrada de uma guaca. Não, não, não. Não, não, não. Não tem problema. Não tem problema. Ah, meu lindo, meu lindo. Não necessita palavras. E fazendo um chesso, se calenta. E vai da franela, arrascada. Graça e catarata do amor nele empome. Que bonita. Estou enamorado. Ah, la puta, que vale a pena estar vivo, ah. Sua perfume. Olá. Olá, meu lindo. Uma tita assaltou um banco. Você sabe de alguma coisa? Não. Mente. Me estás mentindo. Eu tenho poderes. Eu olho na cachucha em tua casa. Eu olho na cachucha. Ainda a cachucha em tua casa. Melindo, em uma encrucijada. Que hace? Botonea a melina ou conserva amor arriscando carreira policial. Que hace? Tudo se resuelve no próximo capítulo de Juta da Silva.